Gênesis 22, ó, 12, nós vamos ler o 22 também, nós vamos ler três momentos na vida de Abraão. Bom, eu preparei um esboço de um outro texto, de um outro sermão, mas aqui no altar Deus me deu essa palavra para transmitir para a igreja. Três momentos na vida de Abraão. Quem foi Abraão? Ele é chamado o quê? Pai dos que creem, pai na fé, pai na fé. Então, nós somos filhos de Abraão. Ore comigo, sentado mesmo, diga assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Vamos além, diga, eu vou. Onde a Bíblia diz que eu vou. Diga, em nome de Jesus. Eu vou romper barreiras. Eu vou ir além. Para a glória do meu Senhor. Traga uma palavra rema para mim agora, Jesus. Traga uma palavra específica a cada pessoa aqui nesta noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Três momentos nós vamos ler. Aqui no capítulo 12 primeiro. Aí depois nós vamos adiantando um pouquinho. Capítulo 12. 1, 2, 3 e 4. Diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Fala para o seu irmão, ser tu uma bênção. Olha o 3. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Fala para o seu irmão, eu estou aqui nesse versículo 3. Está falando de mim. Olha, diz assim, leia aí, vai. Abençoarei. Todas, todas é você e eu também. Na verdade, todas é os que creem. Todas é os que acreditam, né? Essa palavra está ao alcance de qualquer um. Você pode estender a mão e pegar. Mas se você não estender a mão e pegar, ela não vai ter validade na sua vida. A palavra de Deus é assim. Se você não tomar posse, você não recebe. É como se você tivesse uma nota de 100 reais no bolso da calça, do terno, e seu carro acabasse de gasolina. Você fala, ah, meu Deus, esqueci a carteira, não tem dinheiro. E você fica ali, a deriva, sem encher o tanque. Porque te falta dinheiro. Mas você tem 100 reais. Você não sabe. Então, a palavra de Deus é assim. Se você tem conhecimento, mas não utiliza o conhecimento, ele não te vale de nada. Quem está entendendo, diga amém. O versículo 4 diz assim. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenaram o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu Abraão de Arã. A história é linda. Você conhece Abraão. Agora vai comigo para o capítulo de número 18. Agora, três seres celestiais aparecem para Abraão. O Senhor e dois anjos. No capítulo 18. E Deus aparece para Abraão e faz promessas para ele. Reanima Abraão, porque a promessa de Deus sempre nos renova. Nos reanima. E ele faz a promessa aqui. Olha o 11 comigo. Diz assim. Abraão e Sara já eram avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Dizendo consigo mesma. Olha, irmãos. Eu vou ler de novo o 12. Aqui diz que ela riu dentro dela. E só Deus é onisciente. Diga, só Deus é onisciente. Sabe de tudo. O diabo não sabe o que você pensa. Ninguém pode isso. Ninguém sabe o que você pensa. Não tem aparelho que pode discernir teu pensamento. Mas aqui é uma prova que Deus é onisciente. Onipresente. Está presente ao mesmo tempo. Imagina isso. Em todo lugar. Deus está dentro da sua cabeça agora. E está também dentro da cabeça desse irmão aí agora. Antes do seu lado. Antes que a palavra se forme na sua boca. Ele já sabe do que você vai falar. Diga aleluia. Isso não quer dizer que você é um robô que já está predestinado. Eu não creio nisso. Porque eu creio no livre-arbítrio. O fato dele conhecer não quer saber que ele te programou. Como o filme Matrix. Que é uma das mensagens que aquele filme passou. E passa até hoje. E já está tudo conectado. Isso é mentira do diabo. Você não é um robô. Nem eu. Nós somos seres criados. A imagem e a semelhança de Deus. E o versículo diz que Sara riu. Dentro dela. Olhe bem. Riu-se doze. Sara. No seu íntimo. Dizendo consigo mesma. Depois de velha e velho. Meu marido velho. Terei ainda prazer. Vou ter relação sexual com ele. Para ficar grávida. Disse o senhor a Abraão. Abraão. Agora já era Abraão. Porque se riu Sara. Dizendo. Será verdade. Te darei ainda a luz. Sendo velha. Acaso. Para o senhor. A coisa. Demasiadamente difícil. Fala pra Deus. Não tem nada difícil. Na verdade. Não existe essa palavra. No dicionário de Deus. Deus escreveu essa palavra. Para contextualizar. Para nós. Mas Deus não sabe o que é difícil. Deus não sabe o que é impossível. Para Deus tudo é fácil. É natural. Deus é o único que cria. Do nada. Do nada. Deus cria de onde não existe. O homem cria do que existe. Essa mesa foi feita de uma árvore. Essa cadeira de uma matéria-prima já existente. Mas Deus não. Deus cria do nada. Diga aleluia. Em Gênesis capítulo 1. Diz assim. Bereshit Bará. No princípio. Criou. Elohim. Bará é criar. Elohim é Deus. No princípio. Criou Deus. Essa palavra criar. Bará. É criar do nada. Só aparece ali. Ele criou do nada. Depois. Ele começa a falar do sol. Da criação. A palavra para criar ali depois. Não é mais Bará. É uma outra palavra. Como se já existisse. E Deus fez surgir. Alguns acreditam. E eu creio nisso também. Mas você fica à vontade. Isso é teologia. Mas edifica a sua vida. Que de Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Para o versículo 2. Se passou milhares de anos. No versículo 1. Ele diz. No princípio. Deus criou. Bará. Criou do nada. E depois. Eles creem que nesse período. Depois disso. Porque Deus não cria caos. Deus cria ordem, beleza e coisa bonita. Diga aleluia. Deus não cria caos. Esse negócio que o homem e o universo fez do Big Bang. Isso é a maior ignorância que pode existir. Que o homem veio do macaco. Isso é outra coisa de tolo. E que ensinou nas nossas escolas. Quantos estudaram isso? Um homem, né. E veio subindo assim até ficar um homem ereto. Começou no macaco. E que o homem. Que a terra nasceu de uma explosão. Uma explosão não cria um ser tão perfeito como você. E o universo é. O universo. Ele gira. Ele se move. Numa perfeição incrível. Todo o universo está em movimento perfeito. Então do Gênesis 1 para o 2 se crê. Alguns creem. Que ali foi quando houve os cataclismas. Alguns acreditam até na era dos dinossauros. Nessa época aí. E que a terra se transformou. Caótica e vazia. Que o Espírito de Deus. Pairava sobre as águas. E aí eles usam esse argumento. Do versículo 1. Bereshit bará elohim. Bará. Criado nada. Depois para frente. O verbo é outro. Como se ele estivesse dizendo. Como se o sol estivesse escuro. Escondido. Atrás de uma névoa. De fumaça. Ou de nuvem. E Deus disse. Aparece sol. E aí ele vai tornando a terra seca e toda a criação. Diga só Deus. Cria do nada. Fala ele pode criar a sua bênção hoje. Mesmo que ela não exista. Quem crê. Aplauda o Senhor e glorifica o nome dele. Aplausos. Aplausos. Vamos ler o texto. Acaso para o 14. 18, 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil. Está perguntando. Isso aqui é o próprio Deus falando. Aí ele diz assim. Daqui um ano. Neste mesmo tempo. Voltarei a ti. E Sara. Terá um filho. Amém. Capítulo 22. Três momentos na vida de Abraão. Capítulo 22. Versículo 7. Quando Isaac disse a Abraão. Abraão seu pai. Meu pai. Respondeu Abraão. Eis-me aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaac. Eis o fogo. E a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Jeová. Diga Jeová. Jirei. Deus proverá para si meu filho. O cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Diga Jeová Jirei. Pode deixar a Bíblia aberta. Nós queremos orar. Em cima desta palavra. E pedir esta bênção. A bênção de Abraão. Sobre a nossa vida na sua plenitude. No capítulo 12. 12. Começa. Surge Abraão aí. Até então Abraão não existia. No relato bíblico. E Deus chama Abraão a partir do 12. Do capítulo 12. E Abraão. Era. O pai de Abraão. Terá. Ele era idólatra. Ele não somente era idólatra. Era como ele fazia imagens de escultura. Ele fazia imagens. Ele era um artesão. Que fazia imagens. O homem sempre teve a necessidade. De adorar algo. Porque a nossa essência é parecida com a de Deus. Nosso espírito geme por Deus. E quando o homem não encontra o Deus verdadeiro. Ele vai para outros caminhos. E já aqui. Abraão e seu pai. Seus irmãos. A sua família. Era muito próspero. Lá em Ur. Na Mesopotâmia. Lá naquele lugar. Eles eram prósperos. Uma fazenda muito grande. Deus olhou o coração de Abraão. Deus apareceu para Abraão. E quando Deus apareceu para Abraão. Abraão ficou encantado. Maravilhado. Ele disse que é isso. Que Deus é esse. E Deus se manifesta. Sabe por que ele ficou assim? Porque Abraão estava acostumado. É com acender vela. Com fazer cruz no chão. E para encruzilhada. Abraão estava acostumado com essas coisas. E o nosso Deus não precisa de nada disso. Meu irmão. Acende uma vela para guiar o espírito. Porque ele está na escuridão. Não tem nada disso. Deus aparece para ele. Limpo. Cristalino. Puro. Maravilhoso. E Deus fala com ele. Os muçulmanos. Dão a vida. Pelo seu Deus. E pela sua religião. Vou repetir. Os muçulmanos. Dão a vida por seu Deus. E por sua religião. Sim ou não? Quem conhece? Tem os homens bomba. Os kamikaze. Esses homens que destrói até hoje. Até todo dia. De vez em quando você vê. Entrou um carro. Cheio de dinamite. Na embaixada dos Estados Unidos. Em outro lugar. Já viu? Eles creem. Eles acreditam. E fazendo isso. Eles ganham salvação. O nosso Deus é completamente diferente. O nosso Deus. É que deu a vida por nós. Diga amém. Os muçulmanos. Dão a vida pelo Deus dele. Nosso Deus já deu a vida dele por nós. Aleluia. Aleluia. Ele vivia lá. Deus apareceu para ele. No meio daquele monte de santo. De imagem. Deus conhecia o coração dele. Fala para o seu irmão. Deus conhece o seu coração, meu irmão. Melhor que você mesmo. Você não me engana. A Deus. E Deus chega para ele e fala assim. Abraão. Abraão ainda. Sai da tua terra. Da tua parentela. Da casa do teu pai. Pega a BR-101 aqui. E desce aqui para o norte. Para Linhares, São Mateus. E vai passando. E ele fala. Para onde mesmo eu vou? É Linhares, São Mateus? Não. Você só sai e vai andando. Quando chegar no lugar certo. Eu vou te falar onde é. Mas você obedece. Diz o versículo de número 4. Que Abraão. Obedeceu. Por isso ele é considerado o pai da fé. Deus não disse para onde ele ia. Deus simplesmente falou. Sai. E ele saiu. Deus simplesmente disse. Vai. E ele foi. Quem está entendendo diga amém. Ele disse no meio do caminho. Ele confiou. Abraão quase não teve morada fixa. Assim na história. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão saiu por toda Canaã. E aquelas regiões lá. Marcando o território. Ele acampou. Em vários lugares. Hoje irmãos. Se briga pela terra lá de Jerusalém. Aquela terra de Jerusalém. Não é dos palestinos. Nem dos árabes. Porque é de Deus o primeiro lugar. E Deus deu a Abraão nesse texto. Na história dele. Você vai vendo. Ele armando a tenda dele. Aqui. Ali. Ali. Ele estava demarcando a terra. Ele estava marcando o lugar. E quando ele chegava. Ele fazia um altar. E Deus falava. Sabe o que para ele? Essa terra toda é sua. Vou dar para os seus filhos. Essa terra toda é sua. Onde é Israel hoje? Onde está essa cidade? E ele obedeceu. E o versículo de número 3. Que lemos. Diz. E Deus fez uma promessa. Falou. Fique tranquilo. Eu vou com você. Quem te abençoar. Eu vou abençoar. Mas quem te amaldiçoar. Eu vou amaldiçoar. E disse mais. Estendeu mais. E disse assim. Em ti serão benditas. Todas as famílias da. Você é abençoado. Através de Abraão. É claro. E quando veio o nosso Jesus. O Exua. Então ele é muito maior. E a bênção é muito maior. Através de Cristo. Mas quem está entendendo. Diga amém. Obediência incondicional. Um chamado especial. Você acha que a família dele. Entendeu? Não. Eu não sei. Eu sei que Deus o chamou. E ele obedeceu. Quando chega no capítulo 18. Abraão era muito rico. Mas Abraão não tinha filho. Deus prometeu ele o filho. Deus falou. Eu vou te dar um filho. E a mulher dele riu no íntimo. Eu já ministrei isso para você. Lá no íntimo ela riu. Deus que vê o pensamento. Deus que vê o coração. Deus que vê as atitudes antes delas. Deus já sabe irmãos. O que vai acontecer daqui uma hora. Deus já sabe do final. Antes de começar. Deus é Deus. Diga aleluia. Deus já sabe. Agora será que Deus. Que você tem algo. E Deus pode intervir naquilo ali. E mudar o seu destino. Com toda certeza. Biblicamente. Se você ler Joel e muitos outros livros. Você vai ver Deus mudando destinos. Era para morrer. Era para isso. Era para aquilo. E Deus interviu. E a coisa mudou. Deus já sabe de tudo. E Deus disse para Abraão. Você vai ter um filho. E Deus dá o filho a ele. Deus dá o filho a ele. E ele ama muito aquele filho. Chama-se Isaac. Ele passou a ficar apaixonado pelo filho. Ele tinha tudo. Ele tinha muito. Até mulher ele tinha duas. Mas filho ele só tinha um. Ele amava Sara. Mas ele tinha. Agar né. Tinha Agar. Mãe de Ismael. Mas filho ele só teve um do ventre. Ele amou aquele menino. Cuidou daquele menino. Quando aquele menino. Era um rapazote. Não se sabe certa a idade. Mas um rapaz. Vamos botar aí 16, 17, 20 anos. Deus olhou para Abraão e disse assim. Eu vou pôr esse camarada num teste. Quero saber se ele me ama. E Deus fala para Abraão assim. Abraão. Agora já não é Abraão mais. Agora já é Abraão. Agora Sara não é Sarai. Agora é Sara. A mulher era estéreo. Mas o pai mandou. Deus mandou. Ele falou assim. Você vai chamar ela de mãe de filhos. Ela não tinha filha. Ela era velha. Então quando Sara passava. Ele falava. Ô princesa. Mãe de gerações. Quando chegava alguém na casa dele. Ele falava assim. Eu quero te apresentar a minha mulher. Mãe de gerações aqui. Mãe de muitos filhos. A minha princesa. Sara. Ô que benção. Ele era muito rico. Não esqueça. A casa dele. As tendas dele eram grandes. Tinha muito gado. Muito empregado. Você lembra quando o Ló passou um aperto. Que ele pegou os empregados dele. Invadiu lá. E salvou Ló. Só de guerreiro na família dele. Era muitos. Aí chegava alguém. Falava. Essa aqui é a mãe dos filhos. Minha princesa. Sara. Aí dizia. Abraão velhinho. Ô que benção. Ele falava. Cadê seus filhos? Não. Não nasceu nenhum ainda não. Mas ela é mãe de muitos filhos. Eu acho que ele olhava assim para o empregado assim. Falava assim. Para um velhinho. Pensa. Falava assim. Ela está meio doida. Mas Deus mandou ele profetizar. Ainda que ela não tivesse um filho. Antes de um menino nascer. Antes dela ficar grávida. Deus disse. Profetiza na vida dela. E ela. Ele profetizava. Dizia. Mãe de filhos. Minha princesa. Vem aqui. Por favor. Era assim. E quando o menino nasce. Deus fala assim. Abraão. Eu vou te pedir algo. Abraão. Eu não vou pedir a sua esposa. Que você tem duas. Eu vou te pedir. Que você só tem um. Eu vou te pedir vaca. Que você tem milhares. Eu vou pedir o seu único filho. Abraão. Tipo de Deus pai. Que entregou espontaneamente. Jesus. Para morrer por nós. E Abraão fala para ele. Você vai me dar seu filho. Eu quero que você sacrifique seu filho. Em holocaustos. Sabe o que é holocaustos? Holocaustos é matar e queimar. É matar e queimar. Todo. Abraão deve ter ficado. E Abraão falou assim. Abraão irmãos. Ele não demorava para obedecer não. Quando Deus falava. Ele obedecia. Diga aleluia. Ele não dizia. Ah vou me preparar. Eu vou não sei o que. Não. Eu vou. Abraão fala. Deus falou. Está falado. Couto que o seu irmão falou. Também sou assim irmão. A partir de hoje. Pela fé. Deus falou. Eu vou. Aleluia. Eu estava tomando isso aqui. Mas isso aqui é água de coco. Está me dando um revertério. Eu vou parar com esse negócio aqui. Eu vou tomar velha e boa água aqui. Eu vou tomar olhado aqui. Ter cana a boca. Abraão obedecia de pronto. Então Deus fala com ele. Abraão. Eu quero Isaac. Abraão pega alguns. Pega um jumento. Bota um menino. E sai andando. Quantos dias Abraão anda? Três dias. Abraão estava longe. Ele andou três dias. Quando ele chegou. Ele viu umas montanhas lá. Ele falou para os empregados. Fica aqui. Eu vou lá naquela montanha lá. Fazer o que? Adorar. Eu e o menino. E Deus tinha mandado ele fazer o que? Matar o menino. Matar o menino. Fazer um holocausto. Botar fogo. E ele falou para os empregados. Fica aqui. Que eu vou lá. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Ele estava disposto a matar. Que ele provou. Mas ele tinha tanta fé que ele dizia. Ele conhecia tanta Deus que ele dizia. Irmãos. Ele conhecia tanta Deus que ele dizia lá no coração dele. Deus tem o melhor para mim. Deus não me trouxe até aqui para me afundar na lama. Deus não me levantou até aqui para terminar a minha história. Quem está entendendo diga aleluia. Deus custou me dar esse filho. Me deu quando eu tinha 100 anos. Me prometeu 25 anos. Eu esperei por esse menino. Dos 75 a 100 anos. Agora Deus me deu. Eu vou matar. Eu vou queimar. Mas Deus vai fazer alguma coisa. Abraão conhecia o Deus dele. E se você conhece o seu Deus. Você sabe que você é mais que vencedor. Você sabe que ele deu a vida por você. Ele não é igual o Deus dos muçulmanos, irmãos. Que perde a sua vida. Mas ele diz. Não, não dê a sua vida. Eu quero é que você viva. Fala para o seu irmão. Deus quer que você viva. Fala assim. Eu repreendo toda a morte na sua vida. Não. Fala com a autoridade. Porque senão não vai funcionar, não. Com fé. Você é filho de Abraão. Se tiver uma célula morta aí. Vai receber vida. É claro que a célula morre e nasce em uma velocidade muito grande. As dos intestinos, por exemplo. Elas são muito rápidas. A do osso demora mais. A célula tem todo o processo. Mas eu estou falando assim. Se tiver uma doença. Sabe que câncer é uma célula morta, né? Já te falei isso. Aí ela passa uma mensagem para o seu organismo. Dizendo. Nós estamos mortos. Está morto. Está morto. Está morto. Está morto. As outras vão se contagiando. E às vezes aí por isso que a pessoa sabe que está com câncer. Dentro de um mês. Ela morre. Pastor Gutenberg. Eu liguei para ele. E tal. Amigo meu. Ele falou. Ô meu irmão. Minha sogra morreu. Eu conheço ela. Ela é uma santa mulher de Deus. Eu falei. É mesmo pastor. Ele falou. Ele falou. Num mês ela morreu. É por eu saber que estava com câncer. Um mês ela morreu. Mora aqui em Jacaraí. Eu falei. Meu Deus. Porque a célula passou a informação. Está morta. Está morta. Está morta. Então por isso que quando a pessoa vem aqui. Ela começa a adorar a Deus. O Espírito de Deus começa a falar com ela. Você está vivo. Você está vivo. Você está vivo. E muita gente é curada só de ouvir o Evangelho aqui. Só de cantar. Só de louvar. E ele falou. Eu não sei o que vai acontecer. Mas nós estávamos profetizando a vida do seu irmão. Eu estou falando é de enfermidade. Fala. Receba saúde em nome de Jesus. Diga. Pelas chagas de Jesus você foi sarado. Meus irmãos. Abraão. Chega lá. E deixa os empregados. E vai andando. E sobe a montanha. Na verdade não é uma montanha. É uma cadeia de montanhas. Que tem doze montanhas. Quantas? Sabe aonde que Abraão chegou? Olha daí que dá para você ver. Não tinha nada. Muito tempo depois. Se tornou terra dos Jebuseus. Judá uma vez conquistou. Mas deixou ela meio liberada. O inimigo tomou de volta. Até muitos anos depois. Davi subiu lá e conquistou a cidade. Sabe aonde Abraão chegou? Aonde eram essas duas montanhas? Aqui em Jerusalém. Aonde exatamente está aquela cúpula dourada. Ali é o centro do mundo. O centro da terra. Foi ali que Abraão veio. E fez o sacrifício de Isaac. Foi ali que ele colocou o corpo do menino. Amarrou os pés e as mãos. E o menino se entregou. O menino não lutou. O menino não esperneou. Porque se fosse você. Você ia dizer. Papai está doido. E ó. Eu falo. Não tem lá no Oriente. Tem esses homens suicida. Bomba. Para o irmão aqui no Brasil. E não arrumar nenhum. Principalmente se for carioca. Não vai querer morrer. É só se tiver com problema. Carioca gosta de praia. Cutebol. Gosta de viver. E você também. Isso não é de Deus. Abraão sobe a montanha. E chega exatamente aqui. Irmãos. Deita o menino. E antes de amarrar o menino. O menino fala com ele assim. Pai. Está aqui o cutelo. O punhal. Tem a lenha aqui. Obrigado. Mas aonde é que está. O cordeiro. Você pensa que Abraão falou rindo. Você pensa que Abraão não estava numa grande luta. Abraão disse para ele o que. Jeová. Jireh. É a primeira vez que aparece aqui. E é por isso que a gente diz. No monte de Deus. Haverá sempre providência. Na presença de Deus. Na obediência. Você pode contar com uma providência de Deus. Quem crê diga amém. No monte de Deus. Sempre haverá providência. Ele olha para o menino e diz assim. Jeová. Jireh. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim. Deus. Proverá. Diga Deus. Proverá. No português popular. Sabe o que ele estava dizendo? Jeová. Jireh. Deus proverá. Mas no português. É o nosso. O menino perguntou. Pai. Cadê o cordeiro? E Abraão estava dizendo. Vai. Aparecer. Diga para o seu irmão. Vai aparecer. Diga. Vai aparecer. Era isso que Deus. Que Abraão estava dizendo. Pai. Cadê o cordeiro? Meu filho. Vai aparecer. Meu filho. O milagre que você está buscando. Vai aparecer. A cura da sua filha. Vai aparecer. A conversão do seu marido. Vai aparecer. Um conforto para a sua alma. Vai aparecer. Um aumento do seu salário. Vai aparecer. Vai aparecer não. Um aumento do seu salário. Vai aparecer. Pai. Você está fraco irmão. Céu frio né. Diga vai aparecer. Vai aparecer. Diga vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. Em nome de Jesus. Você está viúva aí. Solteiro. Fala um grande amor. Não, não. O resto. Um grande amor. Só quem precisa tá. Todo mundo para ajudar os que precisam. Um grande amor. Fala para o seu irmão. Fica tranquilo. Vai aparecer. Deus tem a pessoa certinha para você. Agora fala para o seu irmão. Não, pede ele para adiantar o negócio. Uma saída vai aparecer. Você já leu o provérbio do capítulo 12? Reciclo de número 14? Não precisa de ler agora não. Só marca aí. Escreve na sua bíblia. Escreve lá na capa. Aproveita aí. Porque depois você esquece. Provérbio 12, 14. Provérbio 12, 14. Diz que você recebe como fruto do que você fala. Seus frutos são na sua vida do que você fala. Então diga, vai aparecer. Mateus diz, Jesus disse. Jesus disse. Palavras são sementes. Diga, palavra é semente. Você recebe do fruto do que você fala. Então diga, vai aparecer. Deus criou o mundo através da sua palavra. Então diga, vai aparecer. Jesus venceu o diabo através de sua. Então diga, vai aparecer. Palavra, 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 palavra. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer. O que eu mais gosto é aquele texto de números 13. 14 ou 13. Depois você lê. Quando Deus diz assim. Eu juro pelo meu nome. Com os espias. Eu juro pelo meu nome. Que a palavra que saiu da sua boca. Vai se cumprir. Números 13. Ele diz assim. Quem profetizou vida. Vai ter vida. Mas quem profetizou morte. Vai ter. Números 13. Lá na frente. Josué diz assim. Bem sabemos. Que nenhuma promessa de Deus. Deixou de se cumprir. Diga, vai aparecer. Fique de pé. Em nome de Jesus. Deixa a Bíblia aí. Eu pedi o Alex para vir no teclado. E eu quero orar por você. Nós já estamos encerrando nosso culto. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Comece a bendizer e a louvar o Senhor. E diga, vai aparecer Senhor. Meu milagre vai aparecer. Talvez quando eu chegar ali na esquina aparece. Talvez quando eu dormir nessa noite aparece. A minha bênção vai aparecer. Nós somos o povo que vive pela fé irmãos. Diga, vai aparecer. Uma saída vai aparecer. Um escape vai aparecer. Uma oportunidade vai aparecer. Uma cura vai aparecer. Uma conversão vai aparecer. Em nome de Jesus vai aparecer. Vai aparecer. Jeovagire. Deus proverá. Vai aparecer. Oh, aleluia. Toca aí Alex. Não há Deus maior. Oh, aleluia. Vem a Deus. Vem todo mundo. Oh, aleluia. Vamos cantar só essa canção. Eu vou orar encerrando. Mas diga, vai aparecer. Um dia que a sua cura nascer. Manifestar. Na hora que ela manifestar. Você nunca mais vai precisar tomar remédio. Esse remédio que toma. Diga que Deus te abençoar. Você vai dormir mesmo. Feche os olhos. Levante a mão da autoridade. O braço direito. A mão do tabernáculo. Diga assim, o final dos meus dias. Serão cheios de paz. Diga daqui pra frente. Todos os meus dias. Diga, viverei muitos anos. Porque Deus me prometeu. No Salmo 91. Versículo 16. Que Ele vai me dar a vida longa. Então não vou morrer de bala perdida. Nem de doença. Não vou morrer. Fora do tempo. Eu vou viver muito. Enquanto eu viver. O nome do meu Deus. Será glorificado. Diga, câncer. Está repreendido. Doença que mata. Está repreendido. Diga, vai aparecer. Em nome de Jesus. Irmãos, põe a mão nas suas costas. Nas suas costas. E tire assim, simbolicamente. Como se você estivesse tirando um jugo. Um peso. Tire, tire. Jogue no chão. Passe a mão assim no seu braço. Como se você estivesse. Aí você. E comece já. Em nome de Jesus agora. A se sentir mais leve. Porque o Espírito de Deus está neste lugar. Vai passando a mão. Em nome de Jesus Cristo. Não há Deus. Não há Deus. Não há Deus. Melhor. Não há Deus. Não há Deus tão grande. Vai aparecer. Vai aparecer. Vai aparecer, meus irmãos. Mais uma vez. Aleluia. Não há Deus. Não há Deus. Vai dar calabás. Tão grande. Tão grande. Deus de promessa. Aleluia. Como o nosso Deus. Eu vou orar por vocês em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Diga, vai aparecer. Mais alto. Vai aparecer. Diga, vai aparecer. Diga, meu milagre. Vai aparecer. E diga assim, eu sou ousado. E pela fé. Eu já vejo ele. Aqui na minha mão. A minha bênção já chegou. Aleluia. Jesus. Para o teu louvor. Cante. Para o louvor de Deus. Para o teu louvor. Para o teu. Para o teu. Para o teu louvor. Dê um abraço nessa pessoa. E fica, meu irmão. Fique na fé. Vai aparecer a sua bênção. O seu milagre. Viu? Meu Deus. É Deus quem promete. Vai aparecer. Dê um abraço gostoso. Narachubia da Cantalabás. Olhe para cá, meus irmãos. Já deu o abraço aí. Nós vamos sair cantando. Assim nós estamos encerrando nosso culto. Quero despedir de todos que estão na internet. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Agora você que...